Oi! No vídeo de hoje, vou te explicar como o psyllium pode te ajudar a emagrecer muito mais rápido e muito mais fácil. Antes de tudo, já se inscreve aqui no canal. Bom, pra quem me acompanha lá no Instagram, arrobaquinevieira, sabe que eu consumo psyllium há muito tempo, já faz parte da minha vida, da minha rotina. Mas, especificamente essa semana, eu postei que o psyllium pode ajudar muito quem aí quer perder a barriga. E foi isso que gerou esse borburinho todo. Resolvi fazer esse vídeo explicando pra vocês o que é, de fato, o psyllium. Isso não é meio estranho, né? A gente não tá muito familiarizado, mas o psyllium nada mais é do que um alimento. Um alimento extremamente rico em fibras. O psyllium vem de uma planta que se chama Plantago ovata e ele é extraído da semente dessa planta. E ele tem um alto teor em fibras, ele é extremamente fibroso. E é importante a gente conhecer esse alimento pra que possa se beneficiar de tudo que ele tem pra nos oferecer. Em relação a diabetes, colesterol, saciedade e até mesmo prevenção de câncer de colo, é incrível o tanto que o psyllium pode ser benéfico pra nossa saúde. Em comparação com a aveia, que é a fibra que a gente mais consome no dia a dia, a aveia, em uma porção de 100 gramas, tem apenas 10 gramas de fibras. Na mesma porção, 100 gramas do psyllium, tu vai encontrar, sabe quanto? 80 gramas de fibras. Sim, o psyllium tem 8 vezes mais fibras do que a aveia. Então, por isso, é interessantíssimo que ele faça parte da nossa alimentação diária. Quanto de fibra uma pessoa precisa comer no dia a dia? Estima-se, né, tem um cálculo que mais ou menos a cada mil calorias de dieta, a gente precise comer 10 gramas de fibras. Então, a cada mil calorias, 10 gramas dessas calorias deverão ser de fibras. Uma pessoa que consome 2 mil calorias, 20 gramas de fibra. Uma pessoa que tem uma dieta de 3 mil calorias, então 30 gramas de fibras. E aí, os nutricionistas vão fazer ali todo um cálculo de acordo com o peso e as necessidades da pessoa. Mas, né, pra generalizar, 10 gramas a cada mil calorias. O psyllium, ele é um alimento hidroscópico, ou seja, ele absorve pra si a água. Tu faz um teste, coloca uma colher de psyllium dentro de um copo d'água, deixa ali parado por alguns minutos. Quando tu for olhar, ele vai estar como uma gelatina, assim, um aspecto bem gelatinoso. Porque ele absorve pra si a água. E a água torna ele maior, tem uma proporção maior isso pra gente, traz uma série de benefícios. O primeiro deles é a saciedade. Tu pode tomar 5 a 10 gramas de psyllium, 20 minutinhos, meia hora antes das principais refeições. Isso vai te dar uma sensação de saciedade incrível. Sabe aquela sensação de se sentir com o estômago sempre cheio? De sentir que não precisa mais comer, que já tá satisfeito? Desde que o psyllium entrou na minha vida, passei a usar ele na minha alimentação, eu geralmente tenho essa sensação, assim. Sabe aquela sensação de que tu precisa comer mais, que ainda tá com fome? Não sei mais o que é isso da vida. E aí a tua ingestão calórica do dia cai lá no chão, sem tu fazer nenhum esforço, sem tu fazer nenhuma grande mudança. Porque, obviamente, tu vai estar mais satisfeito, vai comer menos, a tua ingestão de calorias vai cair, vai diminuir drasticamente, mesmo tu não fazendo grandes mudanças na tua refeição. Claro que é importante ter toda uma estratégia ali na alimentação. Mas imagina, com todo esse poder do psyllium aliado a uma estratégia de emagrecimento, aliado a uma dieta, a uma reeducação alimentar, olha como amplia o poder do teu emagrecimento, vai potencializar pra caramba. Então, mais um ponto positivo do psyllium. Agora, é muito importante, quando tu aumenta o teu consumo de fibras, é importante tu também aumentar a tua ingestão de água. Por quê? Como o psyllium, pra agir no teu organismo, ele vai absorver toda a água, tu precisa aumentar a ingestão de água pra fazer esse balanço aí, e não acabar fazendo o efeito contrário que a gente quer. Porque se tu aumenta o consumo de fibras e não aumenta o consumo de água, pode ficar com o intestino preso, o intestino não funcionando direito. Então, é interessante, importantíssimo, imprescindível, beber mais água. O psyllium também pode ser usado em receitas, no dia a dia, tu pode colocar no iogurte, pode colocar por cima das frutas, que é o jeito que eu geralmente como, em cima dos ovos também, no café da manhã. Bem interessante, dá pra usar em várias receitas, porque ele é um alimento que não tem gosto, então ele não altera o sabor dos alimentos. Até tem um café, que eu comprei um tempo atrás, uma amiga me indicou, que foi onde eu conheci o psyllium, um café marita, eu acho que era o nome. E aí, nossa, dizia que era um café emagrecedor, que não sei o que, nossa, criou-se uma grande expectativa a respeito daquele café. Quando eu comprei, fui ler os ingredientes, eu percebi que era café, café normal, café solúvel e psyllium. Aí eu disse, não, mas né, pensei bem, mas dá pra comprar o café, dá pra comprar o psyllium separado, que vai tornar muito mais barato, porque aquele café especificamente era quase 100 reais, assim, e eu compro 10 reais de psyllium e dá pra usar o mês inteiro. Tem uma sacada do psyllium que eu acho que é a mais incrível. Se tu comer as fibras junto com o carboidrato, o psyllium ele vai baixar, reduzir o índice glicêmico desse carboidrato, desse alimento. Por exemplo, tu não gosta de comer o macarrão integral, gosta daquela massa tradicional. Beleza! Se tu comer essa massa junto com o psyllium, ele vai baixar o índice glicêmico desse alimento, tornando ele basicamente um alimento integral. Porque se tu parar pra perceber, a maior diferença do alimento integral pro alimento refinado é a quantidade de fibras, né, que tem no arroz integral e que não tem no arroz branco. Tu vai poder fazer tua reeducação alimentar, fazer tua dieta comendo teu arroz branco que tu tanto gosta, comendo a tua massa que tu tanto gosta, apenas adicionando o psyllium nas suas refeições. Onde encontrar o psyllium, né? Eu geralmente compro em casa de produtos naturais. Pra quem é da minha cidade, Estância Velha, tem um mega desconto na loja Vitabela, pra quem é meu seguidor, pra quem é inscrito aqui no canal. Mas se tu não é da minha cidade, pode encontrar em farmácias, em casa de produtos naturais, comprar granel. Que, assim, o preço do quilo, geralmente, é entre 90 e 100 reais o preço do quilo. Mas calma, calma, porque a gente vai consumir bem pouquinho, né? 10, 20 gramas por dia, então tu vai comprar ali 10 reais, vai dar pra quase um mês inteiro. Talvez não seja muito interessante tu comprar as cápsulas, porque o valor é muito maior em relação ao psyllium a granel. E também a quantidade dentro de cada cápsula é muito pouca, né? 5 miligramas, então tu vai precisar tomar bastante pra compensar ali o que tu precisa durante o dia. Então, talvez não seja tão interessante, do ponto de vista financeiro, né? Comprar as cápsulas, talvez seja mais interessante o psyllium a granel. Eu consumo todos os dias, me ajudou muito no emagrecimento, sendo bem sincera, assim, com vocês. Eu era uma pessoa que comia demais, eu sentia muita fome o tempo todo, eu queria comer. Eu tinha muita vontade de comer doce. Então, quando eu comecei a consumir o psyllium, eu sentia, assim, que o meu paladar mudou. Eu comecei a comer menos, eu tinha menos apetite, eu sentia mais aquela sensação de estômago cheio. E consegui, consequentemente, fazer o jejum intermitente, porque pra mim era muito difícil ficar aquelas horas todas sem comer, porque dava muita fome. E aí, quando eu comecei a ingerir o psyllium, é tudo uma estratégia, né? Você vê que uma coisa vai interligando na outra, que vai interligando na outra. E no fim, é tudo um grande compilado de coisas que tu faz pra realmente ter um emagrecimento efetivo. O psyllium pode ajudar muito no teu emagrecimento, como ajudou no meu, né? Afinal de contas, são 30 quilos eliminados. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida em relação ao psyllium, alguma dica de vídeo que tu gostaria que eu gravasse, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.